Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos. O meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast de Ciência com Impacto. Nesta terceira temporada temos uma parceria com a Marinha Portuguesa que nos acolhe em alguns dos seus espaços mais emblemáticos. Na gravação de hoje estamos no Museu de Marinha, no pavilhão das Galeotas e temos connosco o diretor do museu, o Comodoro José Favinha. Comodoro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Comodoro José Favinha licenciou-se em Ciências Militares Navais pela Escola Naval e especializou-se em Comunicações e Guerra Eletrónica. Em 98 foi colocado no Quartel General do Atlântico Sul da NATO como oficial do Estado-Maior de Guerra de Superfície e Guerra Eletrónica, foi chefe do Estado-Maior da Força Naval Portuguesa e de volta à NATO, em 2016, foi diretor dos planos em Londres. Exerceu o cargo de Comandante da Zona Marítima dos Açores e nesse cargo comandou a Força Conjunta, destacada para o auxílio à Ilha das Flores, na sequência do Furacão Lorenzo. Em fevereiro de 2020, assumiu funções como diretor do Museu de Marinha. Comodoro José Favinha, muito obrigado por estar aqui e acima de tudo, muito obrigado por nos receber nesta sua casa que nós já conhecemos, enfim, que a maior parte dos portugueses conhece há muitos, muitos anos. Queria começar a conversa consigo por falarmos do Museu e quando falamos do Museu de Marinha, temos que falar da sua coleção permanente. A sua coleção permanente é um tesouro com mais de 18 mil peças que vão desde os descobrimentos até à atualidade. Neste sentido, eu diria, não sei se concorda comigo, que o espólio do Museu de Marinha é essencial na divulgação da ciência, da ciência náutica, da história de Portugal, mas é também uma matéria-prima muito importante para os investigadores. É um grande prazer receber-vos aqui e, portanto, o Museu tem sempre a intenção de apoiar a divulgação da cultura e da ciência portuguesa e, especialmente, daquilo que é ligado ao mar. O Museu foi fundado há mais de 150 anos pelo primeiro rei marinheiro que nós tivemos, não é? Que não era para ser rei, era oficial de marinha, que mandou dois navios, por causa do seu irmão ter morrido inopinadamente, chegou ao rei, o rei Dom Luís, mas foi ele que fundou depois o museu. Essa ligação ao mar manteve-se sempre, esse carinho pelo mar da família real manteve-se. E, portanto, o espólio, a primeira parte do espólio vem das coleções dos Palácios Reais. Pois, exatamente, o Museu de Marinha tenta cobrir toda a nossa história marítima, não é? Começa nos descobrimentos. Há sempre uma grande discussão sobre o Museu dos Descobrimentos, se existe ou não. Nós dizemos, sim, que o Museu dos Descobrimentos já existe. O Museu de Marinha tem um espólio riquíssimo, tem uma sala que nós acreditamos que é muito boa, não é? Que exemplifica exatamente o que é que foram os descobrimentos. Exemplifica nisso o que é que nos permitiu liderar os descobrimentos, que foi a ciência. Portanto, tivemos descobrimentos que estávamos avançados na construção naval. Era isso que eu lhe ia falar. Bem, então vamos falar um pouco dos descobrimentos. Nós no espólio aqui do Museu de Marinha temos modelos de navios, temos instrumentos de época, temos cartas de marear, temos um espólio imenso. Como é que esse espólio nos foi chegando? Como é que a Marinha portuguesa foi guardando este espólio? E como é que foi possível constituir esta coleção com peças tão significativas? As proveniências são variedíssimas, não é? Desde compras que se fazem em leilões, que se faziam em leilões, até doações, que o museu sempre teve amigos que favoreceram o museu através dessas ofertas, quer da comunidade marítima, portanto, dez oficiais de Marinha, que ficaram sempre muito próximos do museu, como é o caso do almirante Gaco Coutinho, que só é conhecido, é mais conhecido por ter sido o aviador, mas ele fez muitas outras coisas, entre os quais estudou a rota de baixo da gama e permitiu que toda a ciência que foi emprego nessa viagem fosse pesquisada por ele, investigada por ele, não é? Tivemos um grande memérito, que foi o Henrique Mofraude Freitas, em meados do século passado, que nesta parte do mutilismo naval nos doou uma coleção riquíssima, doou-nos também uma coleção riquíssima em termos de fotografias, que é uma coleção também fabulosa. Temos, dispomos, da maior coleção de astrolábios náuticos em exibição permanente, e basta dizer que há cerca de 40 anos atrás não dispunhamos nenhum. Portanto, foi um oficial que se encontrava num museu nessa altura, o comandante Eustácio dos Reis, que começou a tentar descobrir onde é que eles estavam. E recebemos algumas doações, algumas aquisições, também... Já agora, posso interrompê-lo. Uma parte aqui no tema dos astrolábios, sei que nesta vossa coleção de astrolábios estão três astrolábios únicos que foram recuperados aqui no Rio Tejo, na década de 90, que eram astrolábios que pertenciam à Nossa Senhora dos Mártires, que naufragou no rio, e cujos vestígios foram descobertos, e que é o Museu da Marinha que tem parte desse espólio. O Museu da Marinha tem esse espólio em depósito, não é? Da Direção-Geral de Património Cultural. Temos contacto com alguns dos arqueólogos náuticos que foram responsáveis para ser descobertos por esse estudo. Ainda daqui a cerca de 15 dias vamos fazer um webinar também exatamente sobre o espólio da Nossa Senhora dos Mártires que temos no Museu. E, portanto, é isso que nos permite ter uma coleção muito rica aqui no Museu. Portanto, como vê, vem de diversas proveniências, não é? E que nos permite ter esta coleção. Mas eu queria acrescentar que estávamos a falar dos descobrimentos, não é verdade? Sim, eu queria retomar os descobrimentos. E, portanto, o que é que nos permitiu isso dos descobrimentos? É isso que tentamos mostrar. Que era a liderança da construção naval, portanto, que era na Ribeira das Naus, construímos os navios que até ao século XIX nos permitia manter umas rotas oceânicas muito longas, não é? E éramos totalmente autónomos nisso e liderávamos até ao início do século XVII as técnicas de construção naval. A navegação marítima através dos astrolábios, não é? Os astrolábios eram instrumentos portugueses, construídos em Portugal. As técnicas utilizadas nessa altura foram desenvolvidas por portugueses. A cartografia utilizada pelo Vax Dagué, pelo Fernando Magalhães e por outros, era aqui que eram os melhores cartógrafos da época, não é? E tínhamos também a vontade, não é? A vontade, não tínhamos só a capacidade, tínhamos também a vontade de executar esse projeto. E, portanto, foi isso que nos permitiu ter... E acha que a Marinha Portuguesa é o legado? Foi moldada por essa hipopeia dos descobrimentos e desses grandes navegadores que temos estado a falar? E por essa ciência que na altura se fazia? Bem, já passou muito tempo, não é? Mas temos que sempre relembrar a história e aproveitar o que deve ser aproveitado, não é? E desligarmos do que não é tão bom. É evidente que isto serve-nos para demonstrar que um projeto só pode ser liderado quando se domina determinadas técnicas e procedimentos e a ciência, não é? Só quando se domina a ciência é que podemos liderar algum projeto. E, portanto, os descobrimentos são um bom exemplo disso, não é? Liderá-los em vários aspectos, não é? E isso permitiu-nos estar à frente desse projeto na altura. Estávamos nessa vanguarda de ciência. Mas esta coleção aqui do Museu de Marinha não se foca só nessa parte mais institucional da nossa história. O que eu acho incrível e admirável no vosso legado é que encontramos aqui embarcações fluviais típicas dos nossos rios, encontramos barcos de pesca artesanal, encontramos peças que nos remetem para a pesca ao bacalhau feita em alto mar no Mar do Norte. Ou seja, todas estas formas de navegação estão presentes na vossa coleção. Exatamente. Apesar de eu ser de marinha e o museu pertencer à marinha de guerra portuguesa, não é um museu... Também vamos falar da marinha de guerra, mas é muito mais do que isso. Só sobre a marinha de guerra. É um museu, como nós dizemos, da maritimidade nacional, em que tentamos agregar todas as comunidades marítimas portuguesas, desde a de pesca, tivemos uma coleção bastante importante sobre a pesca longínqua do bacalhau, sobre todas aquelas embarcações tradicionais portuguesas ao longo da nossa costa, que têm uma diversidade e uma riqueza fabulosa. Embarcações de recreio, também temos uma coleção bastante importante nessa área. E aí, alguns casos ligados à família real também, não é? Exatamente. E também a marinha embarcante, não é? Tentamos demonstrar todos os aspectos, todas as vertentes marítimas portuguesas e agregá-las para o museu, trazer essas pessoas aqui ao museu, abrir-nos para essas pessoas e essas pessoas reconhecerem que este museu também é um museu delas. Então, deixe-me fazer aqui um desvio do museu e aproveitando que o meu interlocutor é ele próprio e o navegante ou o navegador, não sei qual será a melhor expressão, e lhe pedi para-me falar um pouco da sua história, dos mares que visitou e, acima de tudo, das embarcações por onde viajou, porque sei que tem uma longa carreira e que passou por várias embarcações da Marinha de Guerra Portuguesa. Pronto, já passei pelas corvetas que são os navios da fiscalização da costa, da busca e salvamento, fiz várias comissões dos Açores e também de outros mares e depois tive, estes navios na altura também eram navios que podiam ser empenhados em ações de combate e depois estive nas fragatas baixos da gama, no início quando vieram, portanto, foi um grande salto tecnológico para a Marinha nessa altura. Eu também estive nesse processo. Desculpe-me o ser leigo, qual é a grande diferença entre uma corveta e uma fragata? É imensa. Deve ser uma pergunta básica. Em termos de sensores, que é o que nos permite conhecer o ambiente à nossa volta, não é? E em termos de armas, as fragatas baixos da gama representaram um salto muito grande em relação aos meios que anteriormente tínhamos e nos permitiu ficar ao nível das outras marinhas da NATO, não é? Portanto, para nós, para a minha geração, foi uma fase muito importante e conseguimos demonstrar que se tivermos os mesmos meios que outros, somos tão bons como eles, ou melhores. E, portanto, tive vários anos aí, depois também estive ligado em terra a toda a preparação, portanto, o navio para chegar a um... O Marinha começa treinar uma equipa de futebol, é muito mais complexo que treinar uma equipa de futebol, não é? Para fazer parte de uma equipa, ter um processo de formação e de treino, de avaliação constante. Portanto, daí, a Marinha também deu um salto muito grande em termos de exigência de avaliação, portanto, só nos consideramos qualificados quando a equipa funcionar muito bem. E, portanto, nesse aspecto também foi um salto muito grande que demos e que estamos a tentar manter. depois, em terra, tive a felicidade de fazer várias missões também da Aliança Atlântica, na NATO, geralmente ligado ao planeamento ou operações, portanto, a minha vida sempre... E à guerra eletrónica, não é? E à guerra eletrónica e às operações. Sempre foi muito ligado a isso de planear para depois executar, controlar a execução. Enfim, aquelas coisas que nós, marinheiros e militares, fazemos. Então, voltando ao museu, mas permanecendo na Marinha de Guerra Portuguesa, que peças é que gostava de destacar aqui do espólio do Museu de Marinha que pertençam à Marinha de Guerra Portuguesa? Quais é que são as peças para si mais significativas? Peças, e não falo forças a mente de embarcações, mas de instrumentos, de cartas de marear, não sei. Quais é que são as peças da Marinha de Guerra Portuguesa que o Comandante, que o Comandoro acha que são mais interessantes, mais únicas, mais valiosas aqui da vossa coleção? Temos, à entrada da Sol de Descobrimentos, uma pequena estátua em madeira, é chamada do Arcanjo São Gabriel, perdão, São Rafael, que se diz que viajou com o Vasco da Gama na primeira viagem à Índia. estava com o seu irmão Paulo da Gama, quando o Paulo da Gama faleceu e foi enterrado em agra do heroísmo e a partir daí a estátua acompanhou sempre Vasco da Gama, Vasco da Gama regressou à Índia mais de duas vezes, a estátua foi com ele, quando ele morreu na Índia a estátua ficou e foi trazida novamente para Portugal pelo seu neto, também vice-rei, até que nos anos 50 chegou aqui ao Museu de Marinha. Portanto, é uma peça icónica para nós, dita à sua intimidade, à sua história, está ligada tão profundamente ao Vasco da Gama. Depois temos aqui o Bregantinho Real, que é uma peça fabulosa, que foi construída pela Rainha, mandada a construir pela Rainha Dona Maria I para o casamento do seu filho, João VI, e foi sempre utilizada até à vinda da Rainha Isabel II da Inglaterra a Portugal em 1957. Depois disso... Portanto, teve na água até 1957. Exatamente. Depois disso, ficou à espera que o pavilhão fosse construído de propósito para albergar a coleção das galeotas reais. Este pavilhão onde estamos? Este pavilhão onde estamos. Portanto, foi construído de raiz exatamente para poder albergar esta coleção de galeotas reais. de galeotas reais. Exatamente. Depois, também ligado à família real a Dom Carlos, que foi também o rei marinheiro, quer ele, quer o seu pai. fotografar. Grandes campanhas de oceanografia e temos intactos as camarinhas reais do último iate da Amélia V também aqui na nossa coleção. Pode-se visitar e ver como é que era. Vale muito a pena ver. Ver essa coleção. É quase um vislumbre um bocado voyeurista como é que a nobreza, a croa, vivia quando viajava no iate no iate real, não é? Exatamente. É uma peça de facto única. São duas peças de facto únicas. E que têm pequenas histórias curiosíssimas. Por exemplo, o sofá redondo na Camarinha da Rainha, não é? Por baixo tem uma banheira que é alimentada pelas calveiras do navio que aqueceu a água da Rainha, não é? também há um pequeno buraco na parede, não é? Que se diz foi a Rainha que disparou quando estava um bocado zangada com o rei. Mas pronto. Teve-se também atrás de si... Isso sim, eu queria falar disso. Então, deixe-me... Antes de chegarmos aí só mais uma coisa. Ok, ok. E há também, às vezes nem sempre temos as peças originais, mas temos cópias também fabulosas, muito boas. Temos aqui o mapa muito famoso de 1502 que é o chamado mapa de Cantino que dá para ver a nossa história nessa época. O mapa de Cantino. Cantino era um espião italiano na corte do rei português, não é? Não foi quem fez a carta. Quem fez a carta ninguém sabe. Os espiões concentraram para saber para nos tirar o nosso conhecimento. Portanto, vinham aqui para tirar o nosso conhecimento. Exatamente, estávamos na vanguarda do conhecimento científico, não é? E isso é que, em 1502, já está marcado o Brasil, a Terra Nova e também a Índia. Portanto, o conhecimento que nós tínhamos nessa altura estava marcado nessa carta por esse espião e, portanto, dá uma imagem bastante clara da grande ruptura, da grande mudança do conhecimento daquela altura, daquela idade. Eu interrompio porque vim a falar aqui do que está aqui atrás de mim e nós estamos aqui precisamente, enfim, este pavilhão é imenso e nós escolhemos este local aqui especificamente por causa do hidroavião que temos atrás de mim. a partir do século XX a navegação deixou de ser marítima, deixou de ser apenas marítima e passou a ser também aérea e precisamente aqui temos aqui neste espaço deste hangar, deste pavilhão, temos alguns exemplares únicos mas o mais importante, o mais emblemático talvez seja o Santa Cruz, o hidroavião Santa Cruz que foi usado por Gá Cotinho e Sacadura Cabral para realizar com sucesso a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, ia-me falar dela e eu interrompi-o porque queria fazer esta entrada. Estamos perante um original. Exatamente, eram três aviões do que sobreviveu, não é verdade? E que voltou a Lisboa. Portanto, isto foi um projeto muito complexo daquela altura em que se tentava mais que provar que se voava que se voava porque já havia muitas corridas e muitas competições na aviação era conseguir atingir o ponto que se pretendia, não é? E por causa disso é que o grande aviador naval português, Sacadura Cabral, se associou ou teve como parceiro um cientista que era o Gá Cotinho. Mais uma vez a ciência e a marinha neste caso concreto de mãos dadas, não é? Exatamente, que desenvolveu um método de navegação aérea que permitisse calcular o abatimento da aeronave. Portanto, a aeronave está no ar, é muito influenciada pelos ventos, não é? Não havia GPS na altura, não havia nenhum desses instrumentos de navegação. Basta dizer que o primeiro marino americano que voou dos Estados Unidos até aos Açores utilizou dezenas de navios de superfície para lhe marcarem a rota que ele tinha que atravessar. Como marcadores, como sinalizadores. Exatamente, não é? E, portanto, se vê a dificuldade. E, portanto, foi um projeto que foi promovido por Sacadura Cabral para coincidir também com o centenário da independência do Brasil e, portanto, teve um grande impacto também no Brasil e aqui em Portugal também. E porquê, enfim, fruto do contexto da época, mas porquê que foram os marinheiros os primeiros a voar em Portugal? É porque havia, porque a marinha tinha esse não há o de... Não foram os primeiros a navegar. Havia, o exército tinha aviadores, não é? E a marinha também tinha. A marinha tinha os hidroaviões que pousavam no espelho de água, aqui no Tejo, ali em Belém. recebeu muitos hidroaviões. Exatamente. Aliás, se tiveram uma formação quase comum onde se pode ver ali atrás na exposição. Só que os problemas da navegação aérea no mar são totalmente diferentes dos problemas da navegação aérea em terra. Em terra, basta reconhecer a estrada, a casa, a igreja. Realmente navegava-se pelas igrejas, não é? No mar não há referência nenhuma. Portanto, é muito difícil sem qualquer instrumento auxiliar, não é? Fazer missão e voltar com sucesso, não é? Um dos pormenores que mais me chama a atenção quando visito aqui o Museu de Marinha são a quantidade de réplicas que vocês têm. Réplicas de todo o tipo de navios, de navios de guerra, enfim, de todo o tipo de embarcações. E chama-me a atenção porque são réplicas muito complexas e muito perfeitas e eu sei que vocês têm esta coleção tão grande de réplicas porque tinham esse noau aqui próprio e aqui dentro faziam estas peças. É verdade. Portanto, o Museu de Marinha essa parte da conservação residia aqui dentro do museu. Tínhamos uma grande escola da população naval que aliás veio de Henrique Malfrote de Seixas, não é? Que nos doou uma coleção de réplicas também muito boa e nós fomos como que os herdeiros dessa tradição. Cada uma daquelas réplicas que podem ver ali existe um número de horas de trabalho infinita. Calculo que sim, porque são perfeitíssimos. É preciso muitos homens hora durante muito tempo. Hoje em dia cada vez é mais difícil arranjar pessoas que se exponham a isso e investir tanto dinheiro para essas réplicas. Portanto, as réplicas que se vêem nas lojas não têm nada a ver com as nossas réplicas. Portanto, temos réplicas que eram utilizadas para instrução na escola naval, na escola náutica, não é? Que se demonstrava que os cabos que eram manuseados quando eram manobras tinham o que fazer. Portanto, era uma coisa com uma perfeição extrema. Aliás, no interior das réplicas está uma cópia perfeita do que eram no interior. É incrível, sim. Exatamente. A esmagadora maioria do nosso território é mar e mesmo quando falamos de terra ela encontra-se repartida entre o continente e os arquipélagos. A marinha portuguesa é a afirmação dessa garantia de soberania. Acha que esta enorme responsabilidade moldou o espírito e a cultura dos marinheiros? Sim, sem dúvida. Portanto, nós fazemos ações de interesse público, não é? Um dos quais é a busca e salvamento. Portanto, quando era comandante da Zona Marítima dos Açores era também responsável pelo sistema de busca e salvamento dos Açores que é uma área gigantesca. E os açorianos reconhecem esse papel da marinha de tal forma que deram uma medalha ao centro de busca e salvamento de Ponta Delgada quando eu era comandante dessa organização. E essa nossa maneira de ser, de estarmos sempre de serviço, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 35 dias por ano, acho que as pessoas reconhecem isso, vê a nossa disponibilidade, a nossa vontade, isso também nos condiciona na nossa maneira de estar e de ser, não é? Deve estar sempre prontos rapidamente. Nessa altura em que esteve nos Açores, para além das missões de busca e salvamento, fez parte daquela missão de apoio às populações da Ilha das Flores que eu referi no início, após a tempestade. Exatamente, portanto, há muito essa presença do serviço público, não é? Sim, neste caso, eu estava nos Açores, fui nomeado pelo comandante operacional dos Açores para liderar uma equipa que se deslocou para lá, porque o principal problema era que o porto estava destruído, não é? A ilha estava sem capacidade de receber bens de fora e, portanto, nós fomos para lá, as pessoas já estavam nos Açores, algumas equipas vieram de Lisboa imediatamente, de maneira a analisar e tentar desimpedir o porto. Depois, também, quer a Força Aérea, quer a Marinha, enviaram meios, não é? Para ajudar e para reabastecer a ilha enquanto foi necessário e penso que foi uma operação com sucesso e gratificante e conseguimos atingir os nossos objetivos. E aqui no museu, regressando aqui um pouco ao museu, e como eu disse, está há relativamente pouco tempo à frente do Museu de Marinha. Quais é que são os seus objetivos, as suas preocupações? O que é que, aonde é que ambiciona chegar com esta missão que a Marinha lhe deu? Eu quero tornar o museu cada vez melhor, que seja reconhecido também, consigamos dar o maior contacto da nossa coleção, das nossas peças com o público, que nos entendam também, isso tem muito a ver também, hoje em dia o museu não é montar peças num local, é contar histórias acerca delas, é permitir que as pessoas compreendam a envolvência dessas peças e por isso estamos neste momento no projeto de renovação da exposição permanente que se vem desenrolando e esperamos concluir em 2023 quando o museu fizer 160 anos e que nos vai dar o melhor museu que as pessoas se entusiasmem mais em contato com as peças. Também temos um projeto de melhoria das acessibilidades para sermos um museu mais inclusivo em que não haja barreiras quer físicas quer outras não é? A pessoas com limitações ou os idosos que possam vir ao nosso museu e que possam usufruir do nosso museu convenientemente serem iguais às outras pessoas e portanto é um projeto também em que somos apoiados pelo turismo de Portugal financeiramente e são portanto temos vários projetos a decorrer que requer muito entusiasmo e motivação para os levar a cabo Quando falava da exposição permanente está a falar aqui desta exposição no pavilhão das Galeotas e da exposição que está aqui no edifício em frente nos claustros do... Sim, sim portanto o Museu de Marinha tem a aula poente e norte do complexo dos Jerónimos no piso terra e no primeiro piso é uma área muito grande e toda essa área está a ser renovada estamos a fazer projetos de renovação nessa área e aqui também será no pavilhão das Galeotas será renovado Além disso temos sempre uma série de exposições temporárias que foram muito afetadas agora com a pandemia mas esperamos rapidamente regressar portanto vamos fazer uma exposição temporária a comemorar a fundação dos Fusoleiros há 400 anos atrás esperávamos inaugurar no mês que vem mas vai ser inaugurada agora no verão ainda não sei exatamente a data e portanto o nosso contacto com a sociedade traz muitas iniciativas de pessoas que nos vêm propor projetos e se for relacionados com o mar com a maritimidade com pessoas ou personagens ligadas ao mar nós apoiamos Muito bem Comodoro Favinha muito obrigado por este tempo aqui connosco muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui nas suas instalações neste magnífico museu da Marinha e votos de felicidade e de grande sucesso para o museu tenho a certeza que se vão concretizar Ciência com Impacto despede-se regressamos na próxima semana com um novo tema e com um novo convidado Obrigado Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti a maior indústria química portuguesa e com a maritimidade e com a maritimidade